Hoje, IGTV é sobre codependência emocional ou dependência emocional. Você conhece alguém que é dependente afetivamente de outra pessoa? É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Então, já clica aqui nesse aviãozinho, convida seus amigos para vir conferir esse conteúdo da psicologia aplicada à sua vida. Vamos lá? Uau! Seja super bem-vindo à sua TV Uau com o tema hoje de relacionamento. E é por isso que ele, o Wilson, está aqui junto comigo. Por que o Wilson? Tantas pessoas me perguntam por que o Wilson. Mas antes de eu responder, já clica aqui nesse coraçãozinho, dando seu feedback de que esse IGTV tem contribuído na sua vida, de que esse vídeo é relevante para o seu desenvolvimento. E se você é novo aqui nesse Instagram, clica aqui em algum lugarzinho por aqui no meu perfil, clica em me seguir, ativa as notificações, porque assim, toda vez que tiver um conteúdo novinho para você, o próprio Insta vai te avisar. Agora é o seguinte, eu recebi outro dia uma pergunta, um Giresponde. Você também pode deixar a sua pergunta, tá? Deixa aqui nos comentários ou vai lá no feed, deixa a sua pergunta com a hashtag Giresponde porque ela vira novo conteúdo aqui para você. Mas enfim, uma pessoa me mandou uma pergunta dizendo que ela se sente dependente emocionalmente da pessoa com a qual ela convive. E muitas pessoas acabam sofrendo por isso e a consequência disso para a própria pessoa ela é devastadora, porque abaixa a autoestima, a pessoa se sente mais insegura, a pessoa ela fica mais dependente ainda, sei lá, uma bola emocional, uma bola de neve emocional assim da desgraça, entendeu? E hoje eu quero falar para você como é que a psicologia vê tudo isso. Por que o Wilson? Porque eu não sei se você assistiu o filme Náufrago ou não, inclusive se você assistiu o filme Náufrago, deixa aqui hashtag sim ou hashtag não. Eu adoro esse filme, eu utilizo muito o Wilson, é meu parceiro. Hoje você é dependente emocional aí do Wilson? Não, não sou, mas eu gosto do Wilson, ele é meu parceirão. E no filme, o Chuck Noland, que é o ator principal ali, interpretado pelo, como que ele chama? Deu um branco? Qual que é o nome dele, gente? Deixa aqui o nome para eu lembrar. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Sai o nome da pessoa? Tom Hanks, é! Lembrei! Interpretado pelo Tom Hanks, ele está fazendo uma viagem, enfim, a trabalho, o avião tem um acidente, ele fica numa ilha perdido. E aí, aos poucos, ele vai abrindo as coisas que tem dentro desse avião, que era um avião de entrega da Sedex, Sedex não, Fedex, é quase lá, né? Era um avião de entrega da Fedex. E aí, um desses presentes, uma dessas encomendas aí, era o Wilson. Só que o Wilson, deixa eu pegar ele aqui, vem cá, Wilson, vem, 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 vem. Faz tempo que você não vem num vídeo assim, né? O Wilson era só assim, ó, era só a bola, né? E aí, um dia, o Chuck Nolange se machuca e ele pega o Wilson, porque ele já conversava com o Wilson nessa altura do campeonato, ele pega o Wilson assim e joga longe. E aí, o Wilson fica com a mão vermelha, assim, de sangue suja e tal, e aí ele faz o desenhinho do Wilson, enfim. Então, o Wilson, ele é para mostrar aqui o quanto nós, seres humanos, precisamos, sim, de relacionamento. Nós somos seres que precisamos do outro. Agora, precisar e depender é completamente diferente. Nós temos, sim, uma necessidade básica de nos relacionarmos, agora eu não posso colocar essa minha necessidade 100% na mão de uma única pessoa. Então, vamos imaginar que o Wilson, tá bom? O Wilson é meu marido e meu namorado, enfim, o que você quiser. E se eu quero ir no cinema, mas eu convido o Wilson. Wilson, vamos ao cinema? Não, não vou no cinema, que saco! Odeio romance, odeio filme Mela Cueca. Já ouviu essa expressão, romance é filme Mela Cueca? Enfim, né? Aí o Wilson fala e fala não pra mim, e aí eu... Não vou no cinema. Aí eu falo assim, outro dia pro Wilson, Wilson, tô com uma vontade de tomar um sorvete, vamos tomar um sorvete? Não, não vamos tomar sorvete, sou gorda, para de pensar nessas gordices. E aí eu não vou tomar o sorvete. Ah, mas o Wilson me chamou de gorda, né? Então, eu já sei. O Wilson, vamos fazer uma caminhada no lago. Não sei se você já viu o lugar que eu moro, bem aqui na frente tem um lago lindo, maravilhoso. No final desse IGTV eu mostro pra você. Mas enfim, aí o Wilson fala assim, não, eu não vou caminhar no lago, que saco! E aí eu não vou caminhar no lago. Se o Wilson não vai comigo, eu não faço nada. Isso é dependência emocional, assim, nível tosco. Porque, além de tudo, o Wilson me humilha. Você não, amor, é só um exemplo. Fica hashtag chateado, tá bom? Enfim, eu sou normal, só pra dizer. Eu sou daquelas que conversam com o Wilson, eu converso com o GPS quando eu tô viajando, eu agradeço quando ele me avisa das coisas assim. Enfim, é normal isso, não é não? Você faz essas coisas? Conta aqui pra eu saber. Enfim, esse é o pior dos níveis da dependência emocional. Porque se a outra pessoa faz, você faz. Se a outra pessoa não faz, você não faz. E o pior é que ela vai te colocando pra baixo toda vez que ela te diz um não. E esses nãos, eles vão, sabe, criando calos, feridas no nosso coração. E num próximo relacionamento, se é que você vai se abrir pra um próximo relacionamento, se é que você vai dar um basta nesse relacionamento destrutivo, seu coração vai tá muito calejado, vai tá muito ferido. E assim, ó, eu vou fazer uma metáfora aqui que ela não vai ser muito legal, não. Mas quando o coração tá muito machucado, cheio de ferida, ferida com pus, pus fede. Já sentiu o cheiro de pus? É fedido, é fedido. E pode ser que você esteja assim hoje. Tão dependente emocionalmente de alguém, ou de repente num relacionamento que a outra pessoa só te puxa pra baixo, que o seu coração tá tão ferido que ele tá cheio de pus, e aí você tá fedido. E aí quando você tá fedido, nem você se gosta. E aí como é que você vai querer ter um relacionamento saudável? Então a primeira coisa que eu quero te dizer, aliás, então o que eu quero te dizer pra gente até mesmo encerrar esse GTV, é o seguinte. Cuide de você. Faça por você. É igual quando a gente tá viajando de avião, e aí o comissário diz assim, olha, se tiver despressurização do ambiente, máscaras de oxigênio cairão. Você tem que pôr primeira máscara em você, entendeu? Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar seu filho, você não vai conseguir ajudar a pessoa que tá do seu lado. Aí eu pergunto pra você, hoje você tá bem? Ou será que você tá precisando de vida dentro de você? Bora viver, bora cuidar de você, porque se você não cuidar de você, meu amigo, minha amiga, ninguém vai cuidar. Então eu encerro essa live te fazendo uma perguntinha. Essa live não, isso não é uma live. Isso é um IGTV, né? Eu encerro essa TV UAU de hoje te fazendo uma pergunta. Uma única ação pra você cuidar de você. Qual será? Inclusive você pode compartilhar aqui comigo nos comentários, porque toda semana, terça-feira, meio-dia, mais ou menos, tem o que aqui pra você? Um UAU TV novinho pro seu desenvolvimento. Bora colocar em prática, porque não adianta você ter um monte de conteúdo aí da psicologia, pros seus relacionamentos, pra sua autoestima, se você não colocar em prática. Topa colocar em prática? Deixa aí, hashtag eu topo. E eu agora vou fazer uma ação muito séria pra cuidar de mim, mas eu só vou mostrar lá no story. Vamos? Olha aqui que vista mais linda do universo. Pois é. É essa minha vista, que até a vista é UAU. Tchau. Tchau.